Uma questão boa nessa prova, uma questão direta, essa questão realmente merece meu respeito, sabe? Porque, vocês estão vendo a enrolação aqui? Vocês estão vendo o pretexto? Vocês estão vendo a enxerção de linguiça? Não tem. Então, como temos uma questão boa, mereceu as palmas de aleluia. Não que a questão seja tão legal, uma questão é legal, porque é o seguinte, S é a soma das raízes e P é o produto das raízes. Existe uma relação, que quando você acha x' e x' assim que eles falavam, hoje é só x' e x2, tanto faz. Se você tem a soma das raízes, essa soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Certamente, aqui nessa equação, nota que tem um menos ali na soma. Nessa equação, a soma das raízes é S e o produto é P. Portanto, M mais N igual a menos S. A S, certo? Desculpa. E M vezes N é P, é o produto. Desculpa, é E, é P. Se as raízes passarem a ser 3M e 3N, quanto vai ser 3M mais 3N? Isso aqui vai dar 3M mais 3N, que é igual a 3 que multiplica M mais N, de acordo? Mais 3M mais N, M mais N é a soma, 3S. Já o produto, 3P, 3M vezes 3N, 3 vezes 3, 9NN. Então, 9 vezes o produto. Então, a equação vai ser x² menos 3S, x, mais 9P, igual a 0. Deixa eu verificar se é isso mesmo. 3, é. Tive uma ligeira impressão de que era 6 e com A não acontece nada. Bom, a gente tem que desconfiar dessa questão, tá? É o seguinte. Uma equação pode ser escrita da forma x² menos a soma das raízes mais o produto igual a zero. A soma das raízes é indubitavelmente 3S, que é 3M mais 3N, 3S. 3M vezes 3N, 3 vezes 3, 9. 9P, não tem dúvida que é isso. Então, a alternativa é, vamos olhar ali, 3S, 9P. É letra C. É difícil, mas boa. Muito boa essa questão. Muito boa, gostei dela. Joinha. Faz joinha, curte meu canal. Eu sou chato, mas eu tô me dedicando pra fazer isso aqui pra vocês. Curte, dá joinha. E se quiser dar um negócio pra baixo, porque eu falo mal aí das provas. Não tô falando mal do instituto, não. Instituto é federal, tem concurso. Sempre vai entrar cada gente melhor. Os concursos lá, hoje em dia, são concursos sérios. Então, vai ficar melhor. E quem sabe eu vou entrar lá um dia. Eu vou tentar, às vezes, deixar, né? Eu passo. Se a prova for de marcar x, eu passo em todas. Se não for de marcar x, tiver que eles poderem escolher, eles vão fazer. Mas de marcar x, tô dentro.